Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O lateral esquerdo Sander acabou sendo diagnosticado com uma fratura no nariz. Ele ficará de 3 a 4 semanas afastado das atividades do esporte. Uma informação repassada há pouco pela assessoria de comunicação na pessoa do Dr. Rodrigo Pérez, que disponibilizou essas notícias para o torcedor rubro negro. Uma baixa considerável, Sander que esteve inclusive na reta final de partida com o nariz fraturado na reta final da vitória diante do Ituano por 1 a 0. Atitude louvável do atleta, mas arriscada, mesmo assim um jogador que perderá os próximos compromissos do esporte na Série B. Então, agora a opção fica por conta de Lucas Hernandes, um jogador que não teve tantos jogos com a camisa rubro negra ainda e é o substituto imediato para o camisa 56 da equipe rubro negra. Sobre outras informações, o Meia Giovanni é dúvida para o confronto diante do CSA. A delegação do esporte, inclusive, segue para Maceió ainda nesta quinta-feira. Vale destacar que o jogador pediu para sair no segundo tempo. É um atleta que ainda fisicamente precisa de um condicionamento mais específico para que ele possa ter as condições necessárias de atuar na equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Qualidade ele tem, mas a questão física, ela impacta diretamente no seu rendimento e isso precisa ser trabalhado pela equipe do esporte. Blas Cássio surge como uma opção. O esporte que tem aí dúvidas no meio. Pedro Nares fez um bom jogo atuando de segundo volante. O esporte pode ter a opção do volante Fabinho, experiente, jogador de 35 anos, que pode, quem sabe, ganhar a opção do William Oliveira. Então, com a saída do Giovanni, algumas das modificações na equipe do esporte devem acontecer. Sobre Rodrigão, o atacante ainda vive essa incógnita de sua permanência com a equipe rubro-negra para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o esporte tem um contrato com o jogador até maio, com alguns gatilhos que pode restender esse vínculo com o atleta até o final da Série B ou até mesmo 2023. Mas as informações que recebemos é que o Rodrigão pode sim permanecer na equipe do esporte até o final da Série B. Uma opção de ataque importante. E o esporte está vendo aí a permanência desse atleta com bons olhos, de um jogador que, de imediato, é uma opção do ataque, da referência do ataque do esporte, assim como o Javier Parraguês, o Búfalo, que pode ser a novidade para esse compromisso diante do CSA no Rei Pelé. O jogador perdeu a partida contra o Ituano e deve ser uma das opções da equipe do esporte no time principal. Para o jogo, uma pergunta bem casual, bem pertinente do torcedor em relação aos ingressos para esse compromisso fora de casa no sábado às 4 horas. Então, os ingressos estão sendo já vendidos para a torcida visitante. Ficará aí atrás de uma das barras do Estádio Rei Pelé. R$ 50,00 a meia entrada, R$ 100,00 a inteira para o torcedor do esporte que quiser ir a Maceió. Destacar que os pontos de venda físicos já foram divulgados pelo Clube Alagoano. Se o torcedor do esporte quiser adquirir esse ingresso pela internet, é só acessar o site da futebolcard.com que ele acaba adquirindo esses bilhetes para esse compromisso fora de casa. O esporte é o atual terceiro colocado na classificação da Série B com 8 pontos e uma responsabilidade enorme de ir a Maceió em busca de um bom resultado. Mais uma vez, enfrentando o CSA assim como foi na Copa do Nordeste. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!